Olá, galerinha do YouTube! Estamos sumidos, né? Mas a gente tá sumindo por um bom motivo, tá bem corrido aqui ultimamente. A loja tá muito grande, a gente tá se adequando, trazendo novos produtos. Então, tá... eu tô assim quase off das redes sociais. Mas a gente recebeu uma linha aqui tão diferenciada de ferro que eu quis vir trazer aqui pra vocês. Lembrando que se você gostar de algum produto e quiser garantir, tem disponibilidade aqui pelo WhatsApp, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou direto pelo nosso site. Geralmente, esses produtos de ferro você vai encontrar somente no WhatsApp, tá bom? Mas, vamos ver os produtinhos comigo? Então, vamos começar aqui por esse tripé maravilhoso. Está aqui na nossa cúpula, aqui é uma chaleira, todo em ferro, com o carro em madeira, as panelinhas tripé, que são um sucesso, que parece aqueles caldeirãozinhos, né? Com os pezinhos. Panelinha com cabo, caldeirões, vários tamanhos, tudo em ferro fundido. Olha que legal. Mais caldeirão tripé. E esse tripé também é bem legal, se você tem uma área gourmet, pra deixar suas peças, ou até usar de flor, ó. Legal, né? Aqui na bancada, várias peças legais também. Olha essa chapa aqui, legal. Essa chapa você pode estar usando no fogão, ou também na sua churrasqueira, ou até usar de assadeira no forno, tá? Porque ela é toda de ferro. Essas panelinhas estão um xodó, olha que lindeza as panelas, né? Tem essa opção, esse suporte, pra você levar na mesa. Imagina você fazer uma porçãozinha e servir assim, sair do forno direto, fica um xodó, né? Temos essa frigideira também, toda em ferro fundido, meio ovalada, que também pode ser usada na churrasqueira, usado no forno pra assar. Uma peça bem diferenciada. Então, todas as peças de ferro que não tem o cabo de madeira, você pode estar usando dentro do forno também. Uma churrasqueira campeira, olha que coisa mais linda. Toda em ferro fundido também, pra você ter na sua casa, ou levar pra algum lugar. Ela tem uma alça, pra você poder levar, né? Então, um produto bem diferenciado. Frigideira também, olha que legal essa frigideira, olha. Essas frigideiras aqui, ó, frigideira de chefe, né? Olha que legal. A partir de R$54,00, ó. Então, são quatro tamanhos de frigideira, que você pode levar direto no forno também, pra gratinar, terminar seu prato. Esse outro modelo oval aqui também, tá muito bonito, com duas alças. Essa chaleira, olha que chique. Maravilhosa, né? E essas daqui, elas são inspirações, né? Daquela, da Lecruzé. Ó, toda em ferro fundido. O que vai mudar de uma dessa pra Lecruzé, é que a Lecruzé é colorida, tá? É pintado com tinta esmaltada por dentro e por fora. Mas a panela em si é bem parecida. Então, são três tamanhos dessa oval. Tem essa aqui menorzinha também, tem aquele desenho tradicional, né? Da Lecruzé, ó. Que legal. Também uma panela dessa. Olha só, toda de ferro fundido. Maravilhosa. Essa aqui é aquela que você pode usar pra fazer o pão. Que você leva ela direto também no forno pra assar, ó. E essa parte aqui serve como uma frigideira também. Então, é uma peça dois em um, né? Mais aqui a chaleirinha pra vocês verem de perto. Legal. Essas travessinhas pra servir, né, gente? São maravilhosas. Você daqui, já leva direto também na mesa. R$ 89,90. Uma peça dessa bem legal. E tem essas opções que vêm com a madeira, tá? Pra você poder servir e não tá estragando aí sua mesa, nada, né? Uma peça dessa mesmo, R$ 139,00, ó. Tem redonda também. E tem essa quadradinha. Olha aqui, que charme essa daqui. Essa redonda maravilhosa. Você pega aqui e serve na mesa, ó. Muito legal essas peças. Lembrando que você consegue comprar qualquer uma dessas peças pelo nosso site, tá? Aqui, aproveitando, vou mostrar também o filtro de pedra e sabão. A gente tem um de 10 litros, esse aqui. E tem um de 6 litros. Olha que lindo que ele é. Vai deixar o seu cantinho aí também. Muito legal. E é isso, gente. Se você gostou de alguma peça, já chama no WhatsApp que tá aqui embaixo. na descrição do vídeo. Deixa eu aproveitar, porque se você preparou o seu alimento, você precisa comer. E pra comer, a gente tá com feirão de louça. Louça a partir de R$ 9,90. Então, temos ainda algumas opções. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A bancada tá bem murchinha. Então, tem pratos a partir de R$ 9,90. Que, pra você usar aí no dia a dia, também é excelente. E os pratos de R$ 9,90 são esses de duas cores, tá? Tem a opção do de sobremesa, do fundo e do raso, tá? Eu tenho disponível na cor vermelha, na cor preta, na cor areia. Algumas ainda. No rosa, azul, verde. Esse aqui é o goiaba, né? Essa cor é o goiaba. E esse é o rosa, tradicional. Também ainda tem algumas quantidades. E tem bem pouquinho do lilás. O lilás tá bem bonito também. É uma cor nova, ó. Fica bem legal, ó. E o jogo de 20 peças fica R$ 178,40. E ainda vem a 4 xícaras com pires. Olha que legal.